Muitas vezes nos encontramos em situações em que olhamos para nosso guarda-roupa e pensamos nossa, preciso de mais espaço, mesmo tendo acabado de organizar ele, deixando-o aparentemente impecável. Ou ficamos horas e horas procurando aquele documento que por mais que tentamos não conseguimos lembrar onde guardamos. Isso acontece com todo mundo e logo pensamos, vou organizar minha casa amanhã mesmo, vou colocar tudo no lugar e nunca mais vou perder tempo procurando aquele documento super importante. Mas em pouco tempo nos encontramos novamente quebrando a cabeça tentando achar aquele documento. Não se preocupe, isso é muito mais normal do que você pensa e posso te dizer por experiência própria que assim como em uma equação matemática lógica, só conseguimos resolver este dilema quando seguimos uma ordem lógica, ou melhor, um roteiro. E foi pensando nisso que a expert em arrumação, Mari Kondo, desenvolveu a técnica com Mari. Seu método consiste em não apenas realocar nossa bagunça de um lado para o outro, que é o que fazemos na maioria das vezes, mas sim em entender o real motivo de manter aquele item. Além disso, julgar quando um objeto pode ser descartado por não ter mais utilidade. Com esta técnica, você se cercará apenas das coisas mais necessárias e que te trazem mais felicidade, resultando assim em uma transformação não apenas em sua casa, mas também na sua forma de agir. Então, vamos à técnica. A primeira dica consiste em arrumar a casa todo de uma só vez. Muitas pessoas acham que o melhor é focar apenas em um cômodo por vez durante a arrumação, porque assim a organização fica mais perfeita e o seu desempenho será melhor. Na verdade, o que ocorre quando fazemos isso é um ciclo de bagunça. Após arrumar dois ou três cômodos de sua casa, você percebe que o primeiro já começa a ficar desorganizado de novo, provavelmente porque você realocou os itens das demais partes da casa para aquele cômodo. Vale lembrar que ao arrumar a casa de uma só vez, os benefícios são muito maiores. A segunda dica consiste em não ter medo de descartar. Um grande erro que cometemos quando estamos arrumando nossa casa é focar apenas nos itens que vamos jogar fora, nos esquecendo que o objetivo principal é estar rodeado somente de objetos que nos trazem felicidade. Por exemplo, você ficaria feliz rodeado de livros que nunca leu e que não tem nenhum valor sentimental? E com um armário cheio de roupas que não te faz sentir bem e nem transmitem qualquer sensação boa. Agora imagine viver em um ambiente em que tudo ao seu redor lhe transmite felicidade. Agora está na hora de colocar a mão na massa. Comece por suas roupas e acessórios. Tire todas as peças do guarda-roupa, do varal, do cesto de roupa suja e deixe-as no chão. Isso ajuda, pois assim conseguirá visualizar todas. O ideal é separá-las em categorias, como blusas, calças, roupas íntimas e acessórios. Assim que fizer isso, pegue cada uma das peças na mão e faça uma reflexão. Essa peça me traz felicidade? Me sinto melhor a usando? Caso a resposta seja não, você deve deixá-la na pilha de descarte. Sei que é difícil desapegar de nossas coisas, principalmente no início dessa técnica, e que frases como, posso precisar dela um dia, ou, esta peça está novinha, não posso descartá-la, irão aparecer em sua cabeça. Mas, o mais importante é pensar que mesmo uma peça que não foi utilizada já cumpriu seu propósito, lhe mostrando, por exemplo, que aquela cor não te favorece ou que aquele tipo de roupa não cai bem em você. E uma vez que ela já cumpriu seu papel, deve ser encaminhada para outra pessoa. Após entender como a técnica funciona e aplicá-la em suas roupas, está na hora de partir para os demais objetos da sua casa, na seguinte ordem de grau sentimental. Roupas, livros, documentos, itens variados e, por último, os artigos com mais valor sentimental. É importante seguir essa ordem, pois quanto mais tempo colocamos a técnica em prática, mais eficiente ficamos no descarte. Por exemplo, se começássemos pelos itens descartados com maior valor sentimental, gastaríamos muito tempo e provavelmente não descartaríamos quase nada. Ah, e antes que me esqueça, uma boa pedida para os itens descartados é doar para uma casa de apoio para pessoas necessitadas. Porque, apesar daquele item já ter cumprido seu papel com você, ele ainda pode ser útil para outras pessoas. E a nossa terceira dica é, apenas guarde após descartar. Agora que você já descartou tudo que não te traz felicidade, está na hora de organizar sua casa. Você deve estar rodeado apenas das coisas que te trazem alegria e que você realmente utiliza no seu dia a dia. Na hora de organizar seus itens, busque prezar pela simplicidade. Um dos maiores geradores de bagunça é o excesso e sua causa é muito simples. A maioria das pessoas não sabe exatamente a quantidade de coisas que possui. Então, quanto mais simples for seu critério de arrumação, mais fácil será de manter sua casa organizada. Uma outra dica bem legal é, sempre que possível, priorize organizar suas coisas na vertical. Ou, para ser mais simples, mantenha as coisas em pé. O ato de empilhar seus livros, suas roupas e seus documentos torna difícil o acesso aos itens que ficam na parte inferior da pilha e, muitas vezes, esses itens acabam caindo no esquecimento, criando assim novos focos de bagunça em sua casa. E aí, agora que já conhece a técnica, tente aplicar essas dicas no seu dia a dia, se livre da desorganização em sua vida e deixe nos comentários o que achou dessa grande mudança. Ah, e o livro A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo, tem muitas outras dicas super legais para tornar sua vida muito mais organizada.